Olá pessoal, estamos com mais um Educar em Casa e essa é a nossa aula número 3 de português para o quinto ano. Então, hoje nós vamos estudar sobre o que são os adjetivos, locuções adjetivas e adjetivos pátrios. Os graus comparativo e superlativo do adjetivo e palavras com R e RR. Então, para início de conversa, nós vamos ao nosso texto de hoje. Se chama A Estranha Passageira. O senhor sabe, é a primeira vez que viajo de avião. Estou com zero hora de voo e rio nervosinha, coitada. Depois pediu que eu me sentasse ao seu lado, pois me achava muito calmo e isso iria fazer-lhe bem. Lá se ia a oportunidade de ler o romance policial que eu compraram no aeroporto para me distrair na viagem. Suspirei e fiz o bacano, respondendo que estavam as suas ordens. Madame entrou no avião, só abraçando um monte de embrulhos que segurava desajeitadamente. Gorda como era, custou a se encaixar na poltrona e arrumar todos aqueles pacotes. Depois não sabia como amarrar o cinto e eu tive que realizar essa operação em sua farta cintura. Afinal, estava ali pronta para viajar. Os outros passageiros estavam já se divertindo às minhas custas, a zombar do meu embaraço ante as perguntas que aquela senhora me fazia aos berros, como se estivesse em sua casa entre pessoas íntimas. A coisa foi ficando ridícula. Para que esse saquinho aí? Foi a pergunta que fez, num tom de voz que parecia que ela estava no Rio e eu em São Paulo. É para a senhora usar em caso de necessidade e responder baixinho. Tenho certeza de que ninguém ouviu minha resposta, mas todos adivinharam qual foi, porque ela regalou os olhos e exclamou Uai, as necessidades neste saquinho? No avião não tem banheiro? Alguns passageiros riram, outros, por fineza, fingiram ignorar o lamentável equívoco da incômoda passageira de primeira viagem. Mas ela era um azogue e levou um tombo quando puxou a alavanca e empurrou o encosto com força, caindo para trás e esparramando embrulhos para todos os lados. O comandante já esquentaram os motores e a aeronave estava parada, esperando ordens para ganhar a pista de decolagem. Percebi que minha vizinha de banco apertava os olhos e lia qualquer coisa. Logo veio a pergunta, quem é essa tal de emergência que tem uma porta só para ela? Expliquei que a emergência não era ninguém, a porta que era de emergência, isto é, em caso de necessidade saía-se por ela. Madame sossegou e os outros passageiros já estavam conformados com o término do show. Mesmo os que mais se divertiam com ele resolveram abrir jornais, revistas ou se acomodaram para tirar uma pestana durante a viagem. Foi quando Madame deu o último vexame. Olhou pela janela, ela pedira para ficar do lado da janela para ver a paisagem e gritou, Puxa vida, todos olharam para ela, inclusive eu. Madame apontou para a janela e disse, Olha lá embaixo! Eu olhei, ela acrescentou, Como nós estamos voando alto, moço, olha só, o pessoal lá embaixo até parece formiga. Suspirei e lasquei, Minha senhora, aquilo são formigas mesmo, o avião ainda não levantou o voo. Esse é um texto de Stanislaw, A Estranha Passageira. É um conto, ok? Agora vamos conversar um pouquinho sobre este conto. Vamos trabalhar o texto que acabamos de ler. Primeiro, a personagem do texto, ele comete um equívoco sobre o saquinho, tá? Para que que o saquinho serve? Vamos responder? Um minutinho. Então, voltando às respostas, Para que que o saquinho serve? Para o passageiro vomitar se ele passar mal. Segunda questão sobre isso, O que é que aquela senhora entende sobre o saquinho? Ou para que que ele serve? Um minutinho para vocês responderem e a gente volta com as respostas. Vamos lá? Então, o que que ela entende do saquinho? Que é para as necessidades fisiológicas. Qual o segundo equívoco que ela comete? Um minutinho para vocês responderem. Vamos lá? O segundo equívoco que ela comete é Ela acha que emergência é uma pessoa. O senhor sabe é a primeira vez que eu viajo de avião. Estou com zero hora de voo e rio nervosinha, coitada. Neste trecho, os travessões, eles são usados para indicar a fala da personagem. Quando a gente usa o travessão para indicar a maneira, a forma exata como a pessoa disse, estamos usando o discurso direto, ok? Depois pediu que eu me sentasse ao seu lado, pois me achava muito calmo e isso iria fazer-lhe bem. Neste trecho, o narrador conta o que a estranha passageira pediu. Ele conta não com as falas dela, ele conta como é que ela falou. Esse tipo de discurso é chamado de discurso indireto, ok? Discurso indireto, quando a fala é reproduzida da maneira, no texto está reproduzida através de travessão, da maneira em que a personagem diz. E discurso indireto, quando alguém fala sobre o que ela disse, sem necessariamente colocar um travessão que indica a ideia de fala, ok? Então, vamos tentar isso aí. Primeiro, leia as frases a seguir e indique se o discurso ele é indireto ou se ele é direto. A primeira frase, é para a senhora usar em caso de necessidade e respondi baixinho. A segunda frase, parou um instantinho, olhou o zombeteiro e o caracol e disse, Volta, volta velho, o que é que você vai fazer lá em cima? Não é tempo de pitanga. Terceira frase, o sacerdote respondeu que era fácil desvendar o mistério. E quarta frase, ela perguntou se não havia banheiro no avião. Está muito fácil, um minutinho para vocês responderem e a gente volta com as respostas. Vamos às nossas respostas? A primeira frase, é um discurso direto ou indireto? É discurso direto. Na segunda frase, também é um discurso direto. A terceira frase, é discurso indireto. E a quarta frase, também é discurso indireto. Agora nós vamos falar sobre adjetivos. Adjetivos são palavras que acompanham o substantivo, dando-lhe uma característica. Então, vamos ver os exemplos. O trem tem listras azuis e brancas. A moça escreve, a moça veste uma saia amarela. Observem que azuis e brancas estão qualificando listras. São adjetivos. E amarelo está qualificando o substantivo saia. Ok? Os adjetivos concordam em gênero e número com o substantivo. Vamos olhar os nossos exemplos. Menino bonito, menina bonita. Meninos bonitos, meninas bonitas. Ou seja, eles concordam em gênero e número. Vamos ver agora sobre locução adjetiva. Locução adjetiva são duas ou mais palavras que valem por um adjetivo. Por exemplo, Daniela faz a tarefa diária. Daniela faz a tarefa do dia. A palavra do dia forma uma locução adjetiva. Ok? Os dois significam a mesma coisa. Mas a diária resume uma palavra só o que a segunda frase quer dizer, do dia. Vamos ver mais exemplos e vocês vão entender melhor. Amor materno é amor de mãe. Amor paterno é amor de pai. Salário mensal é o salário do mês. Flor campestre é a flor do cão. Azul celeste é azul do céu. Homem corajoso é homem de coragem. Água pluvial é água da chuva. E noite carnavalesca é noite de carnaval. Então, aqui temos frases formadas com adjetivos e cá com locuções adjetivas. Ok? Vamos falar sobre o adjetivo pátrio. O adjetivo pátrio é aquele que indica a origem ou nacionalidade de pessoas, animais ou coisas. Por exemplo, o bumba meu boi é uma dança brasileira. Mulher espanhola, futebol japonês, comida chinesa. Então, indica a origem ou nacionalidade de pessoas, animais ou coisas. Ok? Então, são adjetivos pátrios o brasileira, o espanhola, o japonês e o chinesa, dentre outros. Vamos falar agora do grau do adjetivo. O grau comparativo do adjetivo é usado para comparar a mesma característica entre os seres. Por exemplo, o carro é tão rápido quanto o ônibus. O navio é menos rápido do que o carro. O avião é mais rápido do que o carro. Então, temos comparação, superioridade e inferioridade, que é o que a gente vai falar na estante. Nessas frases, o adjetivo rápido está no grau comparativo. O grau comparativo pode ser de igualdade, tão quanto como, por exemplo, Marisa é tão estudiosa quanto Gabriela. Marisa nem é mais, nem é menos estudiosa. Ela é igualmente estudiosa quanto Gabriela. De inferioridade, menos do que. Marisa é menos estudiosa do que Lúcia. E de superioridade, é mais do que. Marisa é mais estudiosa do que Rosa. Os adjetivos bom, mal, grande, pequeno, possuem formas especiais para o comparativo de superioridade. Observe os nossos exemplos. Bom se torna melhor no comparativo de superioridade. Rir é melhor que chorar. Mal se torna pior. Guerra é pior do que paz. Grande se torna maior. O trem é maior que o carro. E pequeno se torna menor. O carro é menor que o caminhão. Vamos falar sobre o grau superlativo. O grau superlativo do adjetivo indica uma característica em sua maior intensidade. As pessoas ficaram muito zangadas. As pessoas ficaram zangadíssimas. Podemos formar o grau superlativo de duas maneiras. Primeiro, acrescentando o adjetivo às terminações íssimo, ílimo e ermo. Vamos aos exemplos. João está tristíssimo. Este ditado é facílimo. E Pedro é paupérrimo. E segundo, usando com o adjetivo as palavras muito, bastante, pouco, o menos, o mais e super. Vamos ver alguns exemplos. O Mário está muito calmo. A menina era bastante curiosa. Gustavo é o mais sabido da classe. Vamos falar agora sobre palavras com R e RR. Com R tem um som forte. Por exemplo, observem a pronúncia. Rua, riacho, rato, francos, recebe, rápido, dentre outras. Agora, observem as palavras com R e R. O som é forte, só que é entre vogais. Por exemplo, derrete, garrafa, amarrava, guerra, arroz, correndo, horrível e etc. Agora, observem o R com um som brando, um som mais fraco, entre as vogais. Areia, canário, farinha, careta, interesse, sinceros, leitura, arado e etc. Vamos agora a nossa produção de texto hoje. Você escreverá uma crônica. Crônicas são narrativas curtas, geralmente publicadas em jornais e revistas, que propõem uma reflexão sobre situações do cotidiano. Para escrever sua crônica, você vai escolher uma situação do seu dia a dia, um acontecimento, uma história engraçada que você viu ou ouviu. Pense em um início, um meio e um fim para a sua história. E você deve lembrar de dar a sua opinião sobre ela e explicar o que foi que atraiu a sua atenção neste episódio que aconteceu. Depois, mostre a sua crônica aos seus amigos, pais ou aos seus parentes. Então, uma boa escrita para vocês. Então, o que nós vimos hoje? Primeiro, nós aprendemos sobre o que são os adjetivos, as locuções adjetivas e os adjetivos pátricos. Depois, aprendemos sobre os graus comparativo e superlativo do adjetivo. Por fim, aprendemos a diferenciar as palavras com R e RR. Além de termos visto uma palhinha sobre discurso direto e discurso indireto. A nossa aula de hoje foi montada com base no caderno, no livro Eu Gosto Mais, de Língua Portuguesa para o Quinto Ano. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima aula de português para o quinto ano.